Oi, oi, gente! Vocês estão vendo, assim, alguma coisa diferente nesse ateliê? Gente, eu tô apaixonada nesse porta... porta guloseimas, porta chocolate, pra você rechear com muitos bombons. Olha só! Que gostosinha, gente! E é a aulinha de hoje. E isso aqui é um oferecimento do EVA RDJ, que agora é parceiro aqui do canal. A gente vai fazer muitas fofuras com EVA. E eles possuem, assim, estampas muito fofas, que você pode colocar em inúmeras possibilidades. Olha só! De bolotazinha maior... não é esse nome que eles usam lá, mas aí eu vou colocar... quando eu colocar lá no Facebook o molde dessa coelha, vou colocar também o folder deles com as estampas, os nomes, tudo direitinho pra vocês verem. Como é, assim, várias e várias estampas muito fofas mesmo, tá? E é com qualidade, não é aquele EVA fino, 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 que se você for modelar, ele rasga logo. E na nossa quarta-feira de moldes avulsos, a gente ainda tem essa fofura aqui, que você pode aplicar em bolsa, sacolinha, pra os professores, né? Pra presentear os alunos. E também, se ampliar esse molde aqui, ele fica grandão. E pode colocar em parede, mural escolar, enfim. Vai estar lá nos moldes avulsos das quartas-feiras, tá? No Facebook também, Coisas da Nath. Olha o que que eles me mandaram. Como é que sabe a RDJ que eu tava precisando de um avental, gente? Olha aí, gente. Fiquei chique, não fiquei no negócio, ó? Então é isso, gente. Chega de papo, vamos lá na nossa aulinha, que é a sugestão de Páscoa. Vamos lá? Então vamos lá, meninas. A gente vai precisar de um pote de sorvete. E na folha de molde, já, a gente vai ter o molde dessa tampinha, tá? No EVA RDJ de bolinha. A gente vai passar a cola instantânea. No plástico só pega a cola instantânea, tá? Não adianta passar cola quente, porque não dá firmeza. Tem que ser cola instantânea mesmo. E aqui, no primeiro momento, a gente vai reservar, porque agora a gente vai pra parte em EVA 3D. Então eu tenho aqui uma chapinha que eu uso só pra isso. Ela já tá toda... Toda ferrada, toda... Cheia de cola, tá? Você não vai usar uma chapinha que você usa pra cabelo, pra fazer artesanato. Tem que ter ou um ferro de passar, um soprador, uma chapinha, só pra isso, tá? Bola de 125 milímetros inteira. Meia bola de 150 milímetros. Eu cortei aquela parte que junta uma bolinha na outra. Fica aqui uma parte estufadinha. Eu recortei pra ficar igual, tá? Nós vamos iniciar pela... Encapando essa bola de 125 milímetros. Eu vou cortar dois EVA's. Como que eu sei o tamanho que eu tenho que cortar? Coloco a bola assim, olha. Tem que ter um espaço em cada lado pra ter espaço suficiente pra eu puxar, tá? Então você deixa um espaço em cada lado do quadrado de uns dois dedos, mais ou menos. Com o EVA ainda quente, bem quente, tá? A gente empurra assim em cima da bola, faz bastante força. Por isso que é bom o EVA RDJ, ele tem essa vantagem que ele não é um EVA extremamente fino. Porque os muito finos, quando você começa a fazer isso daqui, muitas vezes rasga, né? Então ele tem uma... ele sustenta legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro... pode ser desse lado aqui mesmo, né? O outro EVA. Ok? Então são duas iguais e a gente vai encapar essa... Essa bola com as duas metades que a gente modelou, tá bom? No caso de isopor, a gente... Quando o EVA vai entrar em contato direto com o isopor, a gente tem que usar cola quente. Então a gente vai passar aqui na borda... Depois de colar toda a volta aqui na bordinha, onde termina a parte que eu modelei, a gente vai recortar esse excesso aqui. E agora a gente vai encapar o outro lado. Encaixar o outro lado e recortar e colar as bordas também, tá? E aí depois de recortar e colar, você passa uma faixa no meio. Eu não tô entrando muito em detalhes com relação a essa parte, porque no vídeo da ponteira de gatinho eu já ensinei como é que encapa a cabeça, tá? Então pra qualquer modelo, qualquer tamanho de bola, o esquema é o mesmo. Tudo bem? Então eu vou deixar o link aqui na descrição aqui embaixo. Que aí qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida de como encapar, é só acessar lá a aulinha da ponteira do gatinho, tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa pra meia bola de 150 milímetros. Vamos encapar essa meia bola. Então depois de encapar daquele jeito que eu já ensinei a meia bola, a gente coloca um pouquinho desse musgo artificial que é vendido em lojas de flores artificiais, enfim. Pra parecer que ele tá saindo de uma toca, que ele tá ali meio corpo numa toquinha, tá? Meio palito de bambu. A gente vai colocar cola instantânea em volta pra fixar bem a cabeça. E aí eu tenho duas orelhinhas que eu usei esse rosa com marrom, que ele tem umas bolas maiores, tá? E a gente vai colar. Vou fazer dois lacinhos. Esse aqui que eu tô mostrando, né, já tá pronto. Mas é simples, você vai pegar o molde... Passar cola instantânea no meio. E juntar as duas pontinhas. Aí a gente acrescenta uma tirinha que também tá na folhinha de moldes pra fazer a volta. E aí a gente vai posicionar aqui e aí essa orelhinha, ela vai ficar bem presinha. Aqui em cima a gente vai levemente passar um pouco do... Da chapinha pra poder dobrar essa pontinha pra ela dar um movimentinho a mais. É só segurar um tempinho que ela fica. Então, eu vou colocar aqui. E aí a gente vai pegar 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 aqui aqui. E aí Molde do olhinho e do narizinho, a gente só coloca o molde em cima, assim, da prancha, ou então do ferro de passar. E quando ele dá uma estufada, a gente coloca imediatamente aqui pra pegar o formato da bola de isopor, tá? Então, ele vai ficar assim, estufadinho. Colar os bracinhos. Colo o molde dos bracinhos, eu dei um piquezinho, cortei levemente aqui na beirada pra poder grudar melhor, tá? Molde da gotinha de chocolate, que eu vou fazer exatamente o que eu contei com relação ao olhinho e o nariz. É só colocar assim, ó. Quando ele estufa, a gente aplica. Eu tenho aqui um modelador de EVA, tá? E a gente vai fazer... Ele não vai ter o significado de um coração, ele vai ser uma cenourinha. Transformar coração em cenourinha. Dois EVA de poá. Nós vamos aquecer... Com ele quente. Tem que estar quente, tá? Coloca aqui no modelador. E aplica a cola quente em volta. E aí, é só tampar. A gente aperta bem pra dar aquela grudada, tá? Porque a gente vai recortar em volta, então, pra não soltar um EVA no outro. Olha como é que ele fica fofo. Vai ficar assim. E a gente vai colocar o cabinho pra formar uma cenourinha. Caneta permanente preta. A gente vai fazer os olhos. Primeiro você faz uma marcação simples e depois você continua. Esses menores assim, eu vou distribuir aleatoriamente. Não precisa esquentar, não, porque ele é bem pequenininho. Como se ela tivesse sujinha de chocolate. Eu vou usar na bochechinha dela dois corações de biscuit. Mas você pode usar botão infantil. É só tirar aquela partezinha de trás com um alicate, uma tesoura. Tá? Aquela parte que costura. É só tirar. E aqui, no caso, eu tô usando um coraçãozinho de biscuit, tá bom? E ainda com canetinha permanente preta, a gente vai fazer os pontilhadinhos aqui. Pra dar um charme. Então, vai ficar assim. Pra dar um charme no narizinho dela. Tô usando um blush escuro. Um rosa bem escuro. Daí é só espalhar mesmo com um algodãozinho, tá? Então, é isso. Essa peça fica enorme. Eu vou ter que tirar aqui a nossa câmera do tripé pra poder mostrar pra vocês, hein? Tá aí, meninas. Nossa super coelhona pra gente rechear de bombom. Um presentão agora na Páscoa, hein? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.